Forças Armadas Revolucionárias do Povo, em frente, marcha! 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 Agora, se nós saltarmos lá, nós vamos para o João Fidreco, que estava na rapatidinha, que estava na fila, fila indiana, assim, quando eu falava sai, sai, dílhe, na final, eu vou ter o objetivo, o João Fidreco da ARN, dílhe, eu vou ter o objetivo, para o dinheiro para sobrar tudo, para poder comprar sua casa, porque aquela que é fama, para falar vizinho, não tem nada, para poder comprar sua casa na Portugal. Agora, se nós sairmos lá, nós vamos lá, o maior ministério da sua cidade, o Ministério da Agricultura, eu falava com uma Domingos de Nepotismo, ambocha tabala, ambo que filho de Ana, que que padeque da Minho, que que fala, quando eu vim olhar no documento, nunca se vida, nunca mate, porque conta que Ana tem, que estava lá, que nome de Juliano Camaracayenque, gostei nomeado como tesoureiro de floresta, aí tesoureiro já, abonando, um cabrito colite na boca, o maior se vida conta dinheiro de que aqui, homens grandes, que está lá canto milano, está a sair daquela época de hipotismo, porque já na camara, que de bocha candeja, que tem que pagar no meio de acumado, para agradar a minha mulher, para agradar a minha filha, para nomear a minha filha de minha mulher, é estudo já, naquela praça de missão, tem que calar, logo, não tem que pôr o papel, se o papel é um feijão, o papel é um cacibique, a mim que está comendo a casa de ninguém, minha mandrugada que está dando de comer, a mim, não tem um montão de, vou parar, vou botar, 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 dos ministérios. Nós trabalhamos no Ministério de Agricultura. Nós trabalhamos no Ministério de Obras Públicas. Concretamente, para quem quer assaltar o poder lá. Fideliz. Para ver o assalto, o que faz? Não tem problema. Não tem problema. Gente que vai ser aqui. O Ministério da Agricultura, o que é isso? Estude o Ministério da Agricultura. Não tem peça, peça. Não tem peça. Não tem problema. Gente, se retombe no telefone, eu vi. O que vende o saldo, o que vende o saldo, é tanto no cartão, não tem antena que funcionam. No interior de nós. O que vende o saldo, eu vi. Como o conterra o que é isso? Tipo, a gente tem saldo, o que pode usar. Eu vi querieram o papi. O papi, não tem fecha quem está lá. Porque tem amigos que estão na área. Eu vi. Então, se não vieram para ir para o que vai. eu não ia para Itamapadine, é para aí muita pena, e uma vergonha, e uma vergonha mesmo, não havia um papel de, como falava de boa, Ministério de Obras Públicas, concretamente nesse ministro, se dito ministro assaltante de poder, Fidelis, barba de pincel branco, Fidelis Forbe, que não há papel dela, não há papel dela que provas com fotografia, que relato de família, não há papel de Fidelis Forbe, Fidelis, que não há papel dela, a minha Feliciano Pinto Lopes, não há papel de Fidelis, e furta terreno de homem de gente, Brigadeiro General, Morgado Tavares, a minha Feliciano, a minha, responsável, para criar papel, Fidelis, que vem poder e�am, Terreno de آپ de gente, terreno fica longo do prédio libanês. naquele, amigo fala, não tem fotografia ele não tem tudo, não tem ela não tem ela, não tem ela não tem ela, não tem ela, não tem ela não tem ela, não tem ela, não tem ela não tem ela, não tem provas está no terreno, não tem é revelir, a câmara fala é fácil, é fácil porque ministro, engraxador e tudo esses que estão a falar, esses que estão de exemplo na sociedade, um homem que pode ir para Deus, não aproveita essa situação de saúde na tempo de morgado morgado Tavares, um homem pode firmar para roubar morgado o terreno o que aponta o que é morgado eu não queria lavar de morgado na Santa Lucia o que é morgado Tavares um homem pode ir para morgar o terreno porque o fiancé não tem a força tudo naquela praça de missão não não tem, o que é que não pode fazer não vai, não vai, não vai, não vai não vai, não vai, não vai não vai, não vai, não vai, não vai não vai, não vai, não vai não vai, não vai, não vai agora que a gente tem a ser compromisso com a Nânia ou com essa papia de Nânia a gente vai correr cabelo não vai matar um outro porque ninguém vai ser o filho de Nânia que é a sua companheira ainda a gente que tem interesse obscuro que o túgo está falando obscuro tem interesse como de umbigo de amizade, de barriga que leva o problema como a Nânia me furtava menino na Guiné para pegar o passaporte mas em colaboração com quem? em colaboração com que tal Guito Umaro Umaro, um Umaro costala e de serviço de informação lá na imigração lá no aeroporto ele que está sendo interpassa que mora na borra na borra e prendido a tempo do governo legítimo para ver se descarna de vender documento de passaporte a gente tem sim visto que saclata que está sendo tuco debaixo mas o governo de assaltar poder é ribantar mas puto de mel que é que acontece tua família fala não tem tempo não trabalha direito trabalha direito que é gatunagem não vai não tem tempo que você a bosta vou pensar como vou pensar como não tem tempo é caso de caso de embaixada caso não no papel caso de embaixador pipiato que teve esse falecimento a dias que não tem conta que é que a tia tinha de leste que é que a tia tinha de leste humilhação à família porque aquela família está mais por humilhação depois quando saí de lá não é mostra declaração de responsável de gabinete jurídico de contencioso de viação civil que papel como corrupção na dinestade bantelê não tem gosto que olha a negociação que está bantelê bota uma cauda e faça chapa de matrícula de cargo da nânia que é que bom me segura polícia que polícia trânsito que é que ela faz ela te chucha dedo a bobo está sinando no gabinete bento bata pânia bosa que é que bom me disse sim o terra é que tem lá e que tem para tudo pode pensar como a bobo não tem comer manda meu filho vou furto vou comprar casa na Europa que todos que pode comer e que como incentivar corrupção a justiça recamança bota uma cauda e faça chapa de matrícula e que tem nenhum nacional que pode comprar que máquina para dar para fazer chapa de matrícula para dar emprego mas a bobo está para dar nada é tudo estrangeiro que tem que beneficio de coisas de que se parece não a professora manda mantenga para uma grande senhora na farinha de Mbaco para essa atitude corajosa que teve de Bamba Cote que se dine todo e fala como tem tempo a mi domingo se morrer até morte nome de ngore sani e irmão e prima de antigo deputado jones sidibê que não constitui antigo deputado depois de que no cabano vai para o terninho você entende como a gente na dormir mas de todo não k tene nada terninho 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 vai be a terninho nha 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 o se bico manu não está dormindo ao fecho bom lembra conta que idade o nadão ramalho assim que vim para que história como viaja para Dakar terninho é tudo que se pensava na casaca na binde venda boz terninho fingidado como é castra tritor nacional porque tene objetivo de limpar se percebe não é papil eu falo como pere terninho mas tem que terninho é em português eu não desconto como objetivo e fica passe no sul como objetivo via liga de mal chefe de chapo que leva problema se angane a gente diz assim quando te gostam de se não se não Se não acabar com as coisas de tcheche, não é bem, não é bem camber, não é dito visita de Bono Correia à Reno de Luxemburgo, na Grande do Cadu. Não é convocatório o bom filho de Urginé. Como ainda é bem visita, na Luxemburgo, e até ainda dia, não é monitorizado. Não está atento que ele não é forte, que ele não é para. Como ainda é bem Grande do Cadu, ele diz assim, ele sente medo, covarde, e covarde, ele sente medo. Você sabe o que ele faz? E pela Embaixada de Angola, segurança, não se dedica tudo, porque não tem Deus, não tem verdade. Se mentira, eu vou me desmentir. Como ainda é bem visita, mas ele tem medo, a palpa. Medo, ele não termina, termina, cobarde. Cobarde, não está aqui batalhão de homens que tem daqueles. Bungana, como vai pegar meia dúzia de gente cansado na Rússia, que caminhar esse trabalho, os amontões, amontões, como eu falo, e falam, o que ele sai? Sai o bando que liga de bem, convoca povo, convoca migrantes, como vai ser natal, ou tal dia. O bando normal, sem segurança. o bando normal, não tem que ser paciata, não tem que ser paciata, não tem que ser em liberdade, mas não tem nada, porque não tem assunto, não tem nada, vou pegar só, não vou pegar um musa rápido, para não poder fazer, para não poder fazer, não tem compromisso, não tem compromisso, com a cabeça, que não é isso. o bando normal, não tem que ser paciata, não tem nada especial, e para chamar de atenção, para todos, para me felicitar, para mais ou menos, para a luta, porque na luta, o que eu posso pensar, como eu vou entrar, a gente obrigada, tocar o palmo, tudo, tudo, tudo que eu faço, está certo, é verdade, na luta, não tem que ter críticas, não tem que ter, gente que não é perseguindo, gente que não gosta, gente que é capaz, de mandar mensagem, privada, a minha mensagem, morta, tentativa de agressão, na Luxemburgo, mas eu me outro, não associa aqui, com a casa social, porque a minha monta, a minha cobarde, a minha intriguista, mas eu tenho tudo, poder associa aqui, com a luta, na Luxemburgo, testemunhos tem, contra Garris Tires Gomes, tentativa de agredir, a minha, quem que me segura, a minha igreja, gente que está ali, mas é capaz de agredir, porque eu feliciano, mas eu sou outra, a minha social, é na social, é, mas eu não sei lá, para ver que, é um preparo para entrar nisso, um preparo para entrar nisso, ali outro, é que a primeira, é que a segunda, vou ler, vou ler, ali, vou ler, que é que está ali escrito, mas é capaz de agredir, a quanto dia que é fácil, quase uma semana, é capaz de agredir, não é capaz de agredir, porque eu nunca pude, me sentar e lutar, ser o bebê chorando, nunca pude, coisa assim, não, não, olha ele, Feliciano, vou matar o sumacatur, brevemente, olha ele, está ali, o que é que ele vê, o que é que inventa a página, ai, mas se eu, você vai dar bem, para ter choro, choro ali, que tem, ele luta para Dineb, só Cabral, de ser na engenharia, e vai Dineb, só e morre lá, na Conacre, não está esse normal, que até nem choro ali, opa, uma coisa não garante, minha forma de fazer a vida, nunca, não é, não é, não é, não é, como é, medo, mudar minha forma de fazer a vida, nunca, mano, não é, não é, não é, nunca, mudar minha forma de ser, a minha Feliciano Pinto Lopes, isso aqui, como é, que tu, você fala, para encaminhar, e usar, para encamba, não tem tempo, eles me mostram só, bosta, e a gente, não veja vídeos, que eu não circulei dias, você vê, agora, quando eu falar, como é luta, não está mal, gente, entende, como é de nós, mas, eu sinto aqui, eu estou bem contente, eu estou contente, agora, agora, se tem empenho total, de tudo, de tudo, gente, próprio, tem gente, próprio, de terra, vou desculpar, não faz isso, agora, não veja, próprio, tem gente, próprio, que, que, mais pertence, a eles, caso de, exemplo, gente, imagina, como é, o que acontece na báfata, pode, a própria gente, de báfata, a própria lanta, é correr o cabelo, a própria, ele está motivando, eu estou falando, pelo menos, não tem que lutar, ainda mais, morro, quando eu lutar, para gente de báfata, hoje, é sinta, um bocadinho complicado, e, se fica um bocadinho complicado, eu estou falando, eu estou falando, não sei o que vai acontecer, talvez, você tenha vontade, você tenha vontade, de trabalhar, em sua mãozinha, mas, hoje, é um vídeo, que eu passe, acerca de saltinho, eu não tive a oportunidade, de conhecer saltinho, daqui a bom tempo, de saltinho, para falar a verdade, não tive a oportunidade, de conhecer saltinho, mas, de que vídeo, eu quero ver, em que vídeo, um filho de jené, que eu poderia me demonstrar, como é, e mais, ter direito, no jené, ter um ponto, de pegar, o que nós juntar, nós tudo, para ir, 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 e ter ministro, para ir apoiar, ministro, e simples, ministro, e simples, sem nome, e que ninguém, e Augusto Pogna, vamos falar, como é, a minha filha, no Pinto Lopes, nunca, tem problema, de chamar nome, de ninguém, nome de ninguém, dia, que eu não senti, como é, nunca está preparado, para continuar, chamar nome de gente, e queria, que eu não falava, eu vou desculpar, eu acho, como é, não está na condição, de continuar, a fazer trabalho, mas enquanto, a minha filha, não tem a condição, de fazer trabalho, não tem o nome, de qualquer filho, de mim, que não está na, que não está na, de mim, eu vou, para ir, para ir descansar, porque, a gente, por ter uma empresa, como é, de ter a pedra, para ir, 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 com o Salto, que está de longe, de Santiago, mas, que a gente, está de esquecer, como Adelaine, Vulgo, Cabi, está decidido, como é, que ele é uma empresa, ele não vai tirar, toda a pedra, para ir lá, para ver, que a gente, recursos, natural, não é, agosto, poca, ele não conhece, acerca dessa, que a gente, tiraram, que pedra, na Saltinho, para ir, um pau, um Saltinho, para ir, para vir, um dinheirinho, mas, a gente, tem a boca, A gente tem que usar o papel, porque se o papel não, é um velho jardim, mas um velho jardim, um velho jardim, um velho jardim, filhos próprios de saltim, que merece beneficiar aquilo, claro que é merece, então a gente não põe o papel, a gente põe o papel, um velho jardim, um velho jardim, o rapaz está falando com o Iago, que atrás, você está sobre o papel, onde o Iago está ficando saltim? Onde o Iago está acabado? Para ver que a gente não tem que pegar para poder tirar a pedra. E como? 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 Não, não é brinca para ver a ambição de um certo gato espingado, ambição de certos perquitinhos, não dar na país, amanhã o que não sobra, não netos, não filho, para ver um prazer de cumprir um caça, a gente fica e não exibir corrupção a gente rompe a cofre restaura e não exibe mansões para que na cuma mas não tem essa crítica o que eu critiquei é porque o mandado há um que está mandado um que está mandado é não facilitar o troco do que a gente diz em Genevieve porque Genevieve dá um um padrinho lá e da nacionalidade a gente está na Europa na mala ou bem que não tem documento português que é que está lá a minha naturalidade é Genevieve então respeita aquilo respeita que homens dignos quando a gente vai a carnaval vai matar vai perder sua vida para a gente não tem liberdade de andar muito enquanto não respeita aquilo porque que gente se conta se eles e outros vão cobrar a gente não vai matar ela continua a comer sopa com o Tuga se é tempo com o Tuga sabe o que é? não contou com ela nenhum pio nenhum filho não contou com a pape mas a gente sabe se é tempo ninguém contou com a lanta mas que tempo que homens patriota que disseram com a lanta e falam não essa é a coisa tu gosta de mandar naquilo de nós mas o Nani Senegalense não manda dentro no alfante que não faz o que é mestre aqui em Genevieve não contou com a pape ora com a pape não é porque um vejo um vejo mas quem que um o marido no alfante não pode contraria nada como o marido não faz não vim para ser parte não 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 cambeu parte não vim vim para pedir que é um papel para as humanas passado John Fidrico um John Fidrico ele um John Fidrico de ARN que a botar rapaz de trabalhador porque eu tenho prazer comprar casa na Portugal eu disse rapaz de trabalhador que eu tenho contrato que eu tenho contrato eu tenho tudo porque eu sinto como a lei que está funcionando porque se não é um país que o Tribunal de Trabalho tem suma na Europa onde é que o Tribunal de Trabalho está funcionando por uma queixa dele ARN não paga tem dizer chega mas na Genevieve está fazendo tudo a luz e dia ah bom na Genevieve está falando onde é que um ministro está falando um dito ministro um diretor general está falando um trabalhador público trabalhador funcionário público e está falando se não está na casa não quer gostar tirou no trabalho que ela está funcionando na Europa ainda que não tinha venido alguma vez que ela está funcionando ali a bom não tem problema a bom próprio que nem vai sentar na casa mas que ela tudo está conseguindo descobrir no radar afinal tudo é que para vir a comprar casa na Portugal para poder juntar mais dinheiro para vir a comprar casa na Portugal que é bandido que não continua na Genevieve que na Genevieve se você entrar lá o salto pode arrastar na qualquer carro com coisa que vai falar gelar se você comprar casa na Portugal não está no nível de furto no nível de furto que é top você tem doutoramento em furto se você entra no aparelho você consegue furtar para comprar casa na Portugal não está bom fraco no nível de furto que é doutoramento que licenciaram na furta que eu tenho que ter um duplex na Genevieve ou comprar apartamento lá está falando senhor doutor porque não é um país que hoje é um bocha candela falar de engenheiro tem documento papel timbrado do ministério engenheiro bocha mas sinceramente que é guiné guiné é melhor não 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 vende a nota que a gente está separada para mim a nota descansa porque não é um país é o próprio que a gente vai à escola é o próprio que pega documento ou bate no computador como você sente para o senhor bocha engenheiro bocha como você sente mas a gente está para ver que é mede bajula bajula que não costuma pedir comida na casa dia baila para ver traumas de infância não estou comendo com tango mas dia tem tem não está uma barriga que sofre que sofre que sofre que sofre mas tem meninos que estão consumindo de fome eles ficam na casa dia conforme o prato lavado não é cabriano de prato mas tem bambucadinho eles ficam em bailar com comida eles se acostumam a mendiga mendiga que é problema de mendiga que é que é que é grandeza mas se não ocupa se não se tem medo de vida não tem filhos de lavadeira não tem medo mas tem 4 horas de tarde para 5 não aguenta assim meses com comida na zona de praza pedindo comida assim que tem que tem que tem que tocar e porque a gente não vai ter ministério de agricultura meus irmãos o problema de é se não morrer o problema de é que tem papel o tipo de mon que está dentro o problema de inibição porque naquela parte do mundo que está pegando um algin a bot a tiga um bot a cande não pega tudo que quadros de ministério quadros de ministério técnicos de área mandando para casa com ativistas militantes no lugar de técnico mas Mr. Puntau que que técnico se desflor que que gente se desflor tem essa formação mas nunca pude papi aquilo que ajustado que a sondia ministério de agricultura e passa cedo sede central de PTG repito ministério de agricultura a sondia e passa cedo sede de PTG sede de PTG tudo bagunçada lá que está facido continuando a gente que estão e rum lá que está tratando e pedi dinheiro que dinencio que não fala você é mendiga que dinencio costuma firmar na porta de alguém se derrubar só quadro caro porque não é só que gente pega caro e vai que caro que de ministério financiado para projeto não chama seu nome de tudo gente que pega caro de ministério vai que seu caminho bocha 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 chigota alambo filho de buming ya filho de ana ana de bocha de ana nome de juliano camara que yanke que estava naquele problema de benze de minho é mas isso é rapaz eu pensei de anos 80 um cabrito com leite na boca essa tem alguma experiência mas eu guardo dinheiro que será que direção geral de floresta que tem ninguém guardado dinheiro e que tem ninguém que coisa com experiência na contabilidade é menino que não é porque filho de ana e tem que levado para dar o coro lá mas que manda legalizá vou puno no ministério de boche yana pelo menos lá quando vai de antemão está sendo ministério de boche cana que é como está disfarçado vou vai pelo menos ministério ministério an que o antigo diretor regional de agricultura na região de gabo buleba um carro caro e carro de projeto um toyota ilux com buleba não chama tem matrícula não fala goza e assim que tem fala francesa não está contando tirando está ali a serviço do povo buleba um carro um toyota ilux rgb 5530 it importação temporária que é carro de cooperante que matrícula o co it que buleba que é carro do projeto financiado papuza com fao dois projetos que é caro buleba não está bolsonar fazer serviço estatal nomeação do governador regional ministério de administração territorial que dá o carro para caro para técnico que não bale buleba é porque o dí bale para fazer parte da estrutura do PTG maior ministério que tem a salta e poder maior bandido ministério que tem mais bandido é ministério de agricultura ministério de agricultura é ministério que faz bandido que ele não tem do do desculpa é dossiê do ministério de agricultura é um dossiê sensível não tem papel no modelo europeu não tem nenhum Luiz Olundo Mendes como é nomeado governador de Cachéu ele é um carro Toyota Land Cruiser ele é matrícula RGB 0664 CF ele é um carro de projeto é ele é bal que é carro de floresta ele é bal como na macar de flá no ministério eu ouço um dia você vê apelido ele tem orgulho Nelo Nelo Casamamona por porque ele é política ele não tem que contar a verdade Nelo eu mantenho eu mantenho meu irmãozinho como ministério de agricultura lá como Casamá Casamá é cego Casamá como Casamá na Casamá cego 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 dinheiro busca como lavora que nome bonita esse expressão é nome como lavora é época seca como não está falando na criou lavora que chum ele está falando lavora é época seca não está falando crioulo lembra tempo que chuba que tem cocao seco e assim que está falando crioulo não não come português porque se não é não fala no yara eu vi que atrevido burro assim que está chamado burro mas de burro não tem nada se não ficar no quarto abor 10 se juntar a cabeça contra a minha paciente borronga ame mbinka de mim lucia ticenca de mim ame natural se não tem cabeça natural que ame cansada ninguém está por trangue só dia com fruta grupo esse de mim está na bairro Santa Lucia de Bombardaria Nossa senhora de candelaria ninguém está por trangue só dia com fruta corpo esse natural é totona não tem disco que está armanizado quase a história do mundo dentro não vale pena para gente cansada não 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 que casamacunda nós seguimos casamã com mal com na época de lavoura seca dinheiro agora nós estamos chamando de irmão sinho Elidio Elidio Vera Toro Bravo de região de Biombo porque eu sou ministro de finança rande para os espectadores para acabar com é faz dia não desafiou rande para os espectadores para acabar com que é que faz dia porque aqui eu vou também com relatório de sacalata de falar como lavoura na época seca é tomar dinheiro na finança é que está fazendo nenhum pele que amostra que amostra de senegal que está bem é mentira nenhum tipo de lavoura que está fazendo que dinheiro está dividido para alguns couples quem está tudo não é descarno como diretor de planificação agrária como diz o nome próprio Marcelino Marcelino faz como ele aqui diretor de planificação agrária mas vou cantar na época seca de um garrando arroz vou estar buscando arroz para partir do arroz vou me pular com amostra que dinheiro vou dividir ele não desafia Elidio ver até ranger espetores para inspecionar se ele é verdade ou não ob ora que ele criticou Elidio não criticou porque está lá nada contra pessoalmente não repetiu ele para tirar na cabeça pessoalmente a minha felicidade não tem nada contra ele trabalha de época seca nada nunca é fácil esse que toca com o ministério de agricultura mas não no riba mas a ou um dia bandido com o facílio lá entre as seguintes gente que tem aqui ministério e com Zanabel que tem aqui barba assim suma ratinho e camana sanguifate marciano silva barbeiro a os gostos e bocha cande que na padiga que ministério ministério onde é com técnicos qualificados está trado no sepulso de trabalho para emitir inexperiente que não percebe nada que toca com agricultura ou floresta e na parte do mundo e tem que ser só na de neve só mas é muita pena é que gente tem isso para não parar para mas na kumá não para papel na kumá papel agrada um certo número gente então vou botar no trabalho comida eles nunca querem chegar cedo eles vão ter fim a busca vai ultimamente na cambada a busca vai ultimamente em casa se falia em alguma coisa que toca com agricultura outra semana na bem pela porque agora fica na juntando na suma mundo a busca sempre botem paciência botão na holanda eu vou sair lê dias não 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 é na europa não está viajado graças a deus documento contém de mim não está pista de ninguém nome de filciano pinto lopes filho de luís pinto e de lúcia lopes amém nome documento contém de tudo pistão ali lê sem fazer não mostrar e de mim não tem documento de ninguém biológico costala documento contém de mim graças a deus meu esforço que eu faço na portugal tu falou merci eu te go tempo ali tam amém se sair de jine vai buscar na jine tu vai buscar e filma e aprovado em Europa assim que sair de jine de jine e jine e europa faz proposta filmado mandado aprovado em assim que t Europa assim de e assim que Europa é como não dia entra num programa de esporto para meninos ou que é bono alguns cabritos com boca e bravo na campo não fala injusta coronal de mantado a boca din se bongana ofertando assim tando salva que tempo contra novo magos de idade na bai jujo próprio nincas tam pronto se não tem que vai para campo de humor para refrescar a cabeça para não acabar tudo aqui a gente também furta o corpo a gente disse como tem outro cara a voz que estava aqui não vou confirmar isso porque não confirmável mas muitas das vezes tem que não forza não sei bem o é o o o o terminal 2 a o terminal 2 na Portugal o 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 pê o 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 carro que leva passageiros dentro do aeroporto e o carro baixinho ainda tem um certo número de banco de tropeça de cinta para ver de que caso de alguém grávida caso de alguém doente para poder cinta de resto tudo vou estar firmando porque o carro está perto vou ter necessidade a mão também se faz para falar com uma geração de concreta gente não trabalha mas vou saber nada eu vou até perceber e custava um aeroporto se um aeroporto de itália na malpensa ou linati é outros ter aeroporto que eu ando aqui não se lembra é um aeroporto de belfast de nundia outro lado de ou de como é de boston país que eu ando aqui de genefe ou de bruxelles charrois canto aeroportos pode pedir e charro de gol e orli pode pedir um autocarro beijo pode ir ajudando um autocarro beijo ou hitro na inglaterra ninguém do mundo ninguém da documento tem de mim quem deve amor e nome na minha mamãe que já papé que está lá e que nome ninguem lucia que luís que lá que estando documento botando aqui autocarro que presta o teu agente capulino se vire dentro do autocarro mas para ver o que é o governante que tem aqui autocarro mas não chama nome não chama nome para semana na pinca documento não chama nome um conta que mancana compactou com bandidos bopo lindjargade é hora de abona manda abona corta abona manda mas aquela hora que tu jimisiano papeque li paginébisau um conta yanyera mou um algin que monotrizado li pa matando ou pa faci mal li na luchamburu que ele é sibido li na luchamburu não sabe o que é que graças a Deus que a mamãe iran sibiquin um conta um confidencial um fala qualquer que a companhia li cojane li traiceiro sibiflano eu falo sibiflano eu falo sibiflano que temi nada e flano sibibnão de fontes seguras um bom garante que mamãe dame firmino maipai que ela sibiquin de resto não tem medo não tem da maneira que miste não luta para a dinebisau não luta para a balizaço é isso vou poder escrever agora minha gente não sei o que é que é que é o autocarro não vai para causa de caso de MTN não é um país suma dinheiro só que nós temos dificuldade tentiu o teu é um coitado para ver a ligação para ser família nem mundo fora e está cumprindo esse saldo agora imagina como a nossa na Europa vou dar esse exemplo para Portugal que é mais fácil porque lá pensa como tudo gente quase só dói dói a parte e vem bem dói a parte nós tudo não passa ainda na portada dói a bem bem na férias porque a maioria a gente que está ali tudo passa e teve estágio na portada para não cumprir fora mas naquela parte do mundo a gente não vendeu saldo no cartão imagina agora eu tenho um cartão na Europa mesmo eu tenho um cartão que eu comprei de TMN eu levá-lo para o porto na porto cobertura de rede que tem que o rabirão fica com saldo em caso não tem nada não é uma mancara o rabirão que pode liga que cedo que pode tornar o dinheiro mas tudo é um papel assim e porque o contra não quer a gente que a gente deve usar os turcos que é o papel domingos mandando que é o domingos que é o domingos que é o domingos se mostra para ela a moça se a gente que está pensando que a bobo acha que o mal só que aquele homem tem a riba dessa cabeça domingos se mostra ela tem tempo de pegar o telefone para ter ligado e tem a minha gente que está insistindo tem a gente insistindo está ligando está insistindo está amanhã o século está com o sujo está com a conta eu vou a minha nível eu vou a correr alguém e tem a manhã que o dia apresenta eu tenho que acabar só na sala o pista da casa do banho mas tem outros que trabalham até o quarto outros trabalham até a cozinha quando tem direito não é uma boa celibização não é uma boa celibização outra fica só na sala de visita ou fica lá o pista da casa do banho pelo menos o que ela quer assinar mas hoje um dia eu estou aqui rabatado e estou com o sujo e estou com o sujo e estou com o quarto de casal bom, é normal a gente está só para falar o pista da casa para não deitar dormir, não descansar olha mas a gente se pergunta agora isso é uma internet que eu tenho o que a gente vai fazer eu não vou estar comendo o cartão ela pega e vai para comer mas aquilo é o que a gente pode resolver não manda recado para gente de MTN para resolver problemas de antena fora a gente precisa utilizar internet para comunicar com a sua família ou seja um dia todo o mundo está se comunicar com a sua família para saber a nossa própria não me saber mas a gente não está imaginando mas a gente pode saber para ver como um fato de internet para ver de dito gajofadia é na cama mas a gente pode saber se pode ver para ver alguém que uma bota dito 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 a minha felicidade no pinto não conseguem atacar brema camara atacar jomaf atacar de agenantan não é que não é que não conta ou não isso direito em crítica não tem de um cobalho não tem direito em crítica que ele não tem sua filha de jane porque eles que saltam poder é falar como é poder é capítulo não está se sentindo como é fazer algo de mal na crítica vou para não passar é de que saltar poder ninguém toma de neve sal de neve sal é transformar nova iorque a minha felicidade nunca toquei espalho vou pôr um tampa bea é saltar poder porque malta cortaram para raiz se nunca cortasse que país bonito sim estados unidos amanhã alguém na torna vai dar golpe malta cortaram para raiz malta cortaram para raiz é comandar nem um dia não tocar gente palmo nem um dia ninguém quer fazer não toquei palmo a minha felicidade não 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 vou escrever as bolitas nem um dia não 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 isso fica todo mundo bem claro cada livre para fazer que aqui miste a minha felicidade nunca mandando ninguém ninguém filho ou quem pode dar ordem da bocadinho de quênia de resto quem pode d'or que outro estude maior quem pode d'or não é por de papel minha gente não vem para um assunto com contente que não tem que não vem em Yurumbo não vem papel de Fidelis dito ministro de obras públicas Fidelis para ter força mas eu mandato eu mandato que chame para pele misturar misturar não tem pecadores menjeiras de dinê bambum um conta bosturo compro lagona faz conta feliciano onde está um minjeira ou dois bom mais na feliciano civil Fidelis vim apresentando vim me queixa se me tem queixa na portugues documento português vou na burgunha você para ver que é simples a minha diretor falou corrupto canto que ganha que que eu tenho que só que casa que casa de metro de velas que que é que está fazendo é como não está papiá se que que de portugal vou já não vou me estar aqui que misto que erro deputado que manda até os bocosa que xer que manda bocosa vou pensar como que justiça de camonche de camonche se apontar que manda chamar de corrupto não fala se vencimento de selva que tem que duplex que tem casa carro que tem tudo espalha com madre só mandar dinheiro para Inglaterra se tirou rabada na rua se secou se morro corra pano se napilo se aparente saraculé corra pano que tem ora que tingi pano assim se secou bocosa não vim para bosa vim para bocosa vim para roba homem no morgado brigadero general tem terreno de morgado ali bom peran bom peran bosa não mostra bosa não mostra bosa se dê não mostra só bosa mas vim mandar para uma página bosa atento com página de como cabral santiago se não conta mentira para se salam bom olha ali esse que terreno que vier de altura esse que terreno de morgado longo de prédio libanese esse ali e que terreno mais desenvolvimento não tem esse terreno que veja tudo veja lá gente da camara fala para deixar de fazer obra lá e nega para ter força e continuar a fazer material prendido e vai na mal carece e toma material e leva para ver que ele tem força e salta poder ele ministro dito ministro e na faz que miste ninguém pode fazer nada tem um dia não é gente que tem força mas acaba mal não é gente que tem força ministro ruano jovens políticos esses jovens futeiro 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 que tem porque um homem que tem limitação para o único que tem é terreno para amanhã bem construir na idade o tem sondal e morre mas você está pensando de lado humano não você tem nada você tem nada que to que lado humano maté assim gente coça não ora que gente critica bosa não tem advogados tem jimafu a minha felicidade não interessa enquanto está na linha de pensamento essa gente acreditando a menina bem tudo semana não tese boa notícia só se tene fala mamá vou por isso mano fera cacudi agora como pabia de amando alguém pabia de medo pabia de medo de alguém que me feliciano não deixe de patir um contaboz com inimigo não descobrir um panal chabu garante panal inimigo lhe 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 explicar para ver amanhã porque a menina morre à toa a menina precisa presa de mim para eu não morrer para decidir quem é responsável que furtam dan corpo se não entregar minha cabeça a menina só meu Deus e que que estou de medo não para pabia de amanhã não tem tempo fidel engana largou é tempo pedir licença no ministério quando está trabalhando tudo que que se sentir bom na bim tudo que que de bom na bim tudo que tem de bom na bim só se que mentira não falar não a mim não você vai me papiar mas se não é caso que tem documento tem tudo o que tem nenhum fogo branco comprou fogo terreno de bom você viu como a gente garante para perder como comprar terreno porque ele se amizade bim de mato ao lado do terreno falso Mateus Correa tem ele militares que tem independência e que é gadofos vendidos que não interessa de ninguém o grupo para viajar então mau coisa vai só lá furtar dinheiro furtar tudo pagado e vai compro coisa lá na fineta interessa de que não interessa de ninguém que lá na fineta que vai arma para perto outro curta e vai lá fineta mas que tempo de gente garante de idade bamborgado está vindo tudo na casa para perto outro mas gente mal gosta fica uma propriedade de gente ninguém pôr de papi o cumpro bruto duplex não consegue dinheiro não consegue dinheiro o dia que escrava como impero de lei ainda tem dinheiro ainda tem gente que tem caro de vento em praça de missão eu pense que tem nem que matem mas não fiz o cb é registro graças a de de mas que vídeos tem não fiz estudar e falam que homem matado ou morre para lutar para invasão para vender esse país e corria cabelo que eu pense que tem onde a rama e redes sociais a minha vídeo se acaba primeiro que pula nunca mais começam a televisão com um menino misto frutado para ver alguém de Conacri vai com documento francês de sua filha na França para matar um menino é verdade mas ninguém conseguiu sair com menino sem ter colaboração e tem um alguém que empresário de Cristiano Ronaldo Jorge Mendes nome de Humaro Humaro como se tempo do governo legítimo que Humaro amarrado cabra cego e prendido e vai dentro de prisão rapazinho que prendido que ele ameaça para que ele nome que ele chama esse nome então o governo acertante de poder ir rebantar ele naquele lugar como ele chefe de informação ele está aqui o último carro quando ele passa para passar o passaporte quando o deportado ele tirou para a polícia judiciária para fazer indrugatória que é burla na terra de gente então tudo é grupos bandidos que estão fazendo aqui pra televisão é grupo de bandidos de imigração de tomar dinheiro para sentar gente que é menino vendido se mais ou se mais mais mas mas que Nani hoje não traz que cana de figo de Guiné sossego subindo papi aí tem a gente que batiza Nani e também vim para bo é ela que representante de Nani na Guiné bisau é vou pensar com friciano cala vou dizer que friciano não prepara dia que vou se vou chamar de mamí de mat traiceiro vou pensar que cala pão polícia judiciária atenção dada uma situação de um funcionário de Soares Sambo um funcionário de embachada de espanha na Guiné bisau para negociar visto com estrangeiro na nome de guineense para embarcar na Dakar chetinha 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 não fala boas como vou por dão minha mamãe aqueles que Deus togue ora que Deus pode sentir do reparto botar isso cor só não está pensando brincadeira e tem aqueles que Deus togue não cata papéis para mal vou imaginar pipiato pipiato que fazesse tudo juventude homem de segreder caminho antes de furtar corpo e contar que consegui vai no estrangeiro mas consegui vai estudar e está estuda vai trabalhar e dá passada que homem pessoalmente não consiga pipiato e gostei de me liga sai de trabalho não para divertir dá um concílio mas não 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 se não não imagina apesar da república cruza nunca mas eu sou dito ministro estrangeiro não alguém que desempenha o cargo de ministro conselheiro de embaixado de Espanha que está morre que questão humana o que está assaltando ninguém que fingimento uma boa fingida librou de quem está rindo é queixaram uma tumba eu não não está librou de não não uma mulher sim padrão de que ela está brava que mal gata de lala amigas são gigantes é gigantes rosa cabelo não está por apaixonar para tudo então imagina que tinha o que se pê na cor de turra que quita fazer dias e mandar com seis sacos de arroz de vinte e cinco quilos e mandar um caixa de óleo fula com caixa de cebola, botava la cebola, não tava la sabola, com um saco de batata para coletor que é esse aqui tudo para um pipiato um embaixador de carreira, um pipiato que tem um momento, que não tem um conhecimento próprias famílias que decidiram se despedir de seu país de seu papel e tem dificuldade financeira mas tem um momento que recebe nenhum tipo de apoio de ministério botai Mr. Falangu, Mami Feliciano logo, paga papel desse mas tem outro gente que vim bai papel de Jesus aho jangar por de papia aho jangar por de papia, aho jangar por de papia aho jangar por de papia aho jangar por eu criticar Suzy mas tem um ponto de rei du social edique depois que vim bai papel do estado tem um morales in papel do que faria aho já já lanta pra lá aho já lanta p retro aho já já lanta p retro aho já lanta pra lá aho já lanta p retro a minha firma bomita bomita cunha 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 bono a nome da empresa tecni o que eu estou fazendo é o técnico eu estou na lista de quadros técnico, montador posor de colesão quem é que eu trabalho, eu tenho que servir eu não tenho que viver de estado eu não tenho que perder dinheiro no fim de mês para cair na conta a pessoa que não está contando o que eu estou fazendo o que eu estou fazendo é o nome de Tieta mas Tieta é quem? o que é que a Tieta está fazendo bem? trazendo desgraça que faz o filho de mim a pessoa que eu estou fazendo o papel dela se você está fazendo o papel dela não é que continue o papel de Tieta não está bom não buscar água fresca porque não é que continue o papel de Tieta quem é que é Tieta? quem é que é Tieta? que tem nem pelo menos que sentimento não é que? que tem tempo com você não tem o papel de acerca de viação civil não tem o papel de um senhor como é que fala com uma corrupção legalizada não é Antônio Marinho não é Antônio Marinho Goya não é o papel de corrupção vou falar com uma corrupção polícia trânsito está para papel A5 o todo é o seu provisório gosto que ele é o documento o carro nunca está despachado com o papel o chefe de que? o responsável do gabinete de jurídico contencioso na aviação civil o que é o que é o que eu estou a ocupar? não é Antônio Marinho Goya não é Antônio Marinho Goya o que eu penso é que uma corrupção só naquele área que acontece não está próprio como é que ele disse se me puder e que a corrupção militar corrupção que o domingo me se acabava aquela que falava os imperos de lei que eu vou gravar a cabeça a você que eu gostava abuso de dinheiro sexta-feira na cor de trabalho eu vou gravar a minha se matou a gente que lá que o domingo me acabava aquela porque rato que nós em país fica de quindor então você não era rato esquema é que lá que o domingo que unha que o domingo me cortava a gente city como é que o domingo e por ter no governo não é como é que o domingo slopes ou mesmo se corrompe do mila padeira moninga ué é aquilo, o bino é coitado de polícia judiciária, polícia de trânsito que se calhar está fazendo aquilo, para um cara incentivar a corrupção e resposta que nada, de que é com o papel a você calhar está sentindo o gabinete em flop e vindo de aula eles já estão saindo na retina de sol talvez mata as forças ainda para tomar corrupção mas é bom não, é bom no ar-condicionário ele está vindo em flop ele está vindo em flop não acerta ele a me gastar para incentivar nem tipo de corrupção agora é injustiça que ele acabou de contar com mim botar uma coisa, chapa de matrícula botar Nani ainda fazer chapa de matrícula ele tem monopólio que tudo de liêncio já tem que fazer chapa que tem concorrência, que tem nada como a mamadou Dumbia tem nome, isso aqui que salta tanto poder que dá golpe e a gente ainda vem para pedir uma coisa muito importante no momento que cerca de recenseamento mas sobretudo na direcional mas para Cabo Verde na Júria de Cabo Verde onde é que o irmão está na manga dela não é bem pedir minhas irmãs minhas parentes imigrantes de Dinebissau na Júria de Cabo Verde botem paciência mamã que papás minhas irmãs minhas irmãs não lenda no saco de corpo no bar a única forma que não tem resposta resposta inovar a recense isso é bem difícil na condição de recenseamento que não é facido eles ainda fazem todo tipo de maneira para não desanimar mas não fala na pedi a voz que está escutando a voz que não é bem escutando que não é bem do bem botem paciência mamã a segunda informação que não tem como a parte de recenseamento está no rebantado na praia se o medina confirmando ela olha na tela gente de equipa bom se mentira que não é papel eu estou confirmando se eu vou estar na Júria de Cabo Verde para esse recenseamento rebantado para a praia em casa se não consiga segunda-feira manda pedir a voz para toda gente que está escutando vou cortar parte de vídeo vou mandar todo imigrante que está na Júria de Cabo Verde sobretudo na praia prepare a recense é gente única maneira que não pode dizer resposta se hoje a própria a gente não fala como um furtado nunca furtado é isso que nós falamos domingos margem não é pouco mas os domingos teneba uns 30% eles tenebem 30% não quer porque toda maneira que a gente campanada para voto só não não apanhar para ladrão é como a gente não incentiva tudo a gente liga para a gente para a recense vou ter paciência na pedibose sobretudo o filho de que está na Júria de Cabo Verde chumirina por favor confirmar se o licenciamento é arrebentado para a ilha na praia ou não ou para policitar naquela zona que é arrebentado a partir de segunda-feira para receber para explicar mas não pedi isso é uma maneira que não tem no Luxemburgo a nós todos não terão um tempinho não vai licenciar não incentivar no próximo não vai licenciar para não poder dizer resposta na urna só uma maneira que não faz com o paciência e arranja se malcarreça eu estou que cansa e corria cabelo mas que dia de decisivo e chora na português não tem rapacinho assim que não não fazia ora que dia que na coisa se viu como povo tem valor você metendo o povo tem momento que falaram para a chuculila lá que está se viu como ligou os povos que estão mandando porque tem um dia que está reservando e que dia de voto que dia que não tem essa não força que dia que está dita na chão para não marceles queria pera vou para o ranzão e aí tem a gente que não chama de montrose mas está na RTP memória e aí continua para ter paciência sobretudo tem o que que passou ontem na Inglaterra quando lhe trataram como falaram de cuman gente vai para a essência no momento eu tinha dado só oitenta oitenta senha alguns gente teve que rir que traz alguns gente teve que rir que traz e muita pena não se viu como é um custo pode sair de Peterborough bom combustível vou conseguir essência outro disse menino é na papel gente que não tem conhecimento relato de o que passa e muita pena mas mesmo assim não não pedi não sei que fácil se o cara não faz e pode ter que fazer mas não pedi e única maneira que não pode lutar salvar o país é não mandar recado isso não tem notícia de uma companhia e outra companhia limitada que estrutura de PSGC na área de grande Lisboa ou na Portugal em geral que esforço ela fala sim senyor brigada volta para ilha de Santiago é como anda para o resto de vida ela conta imigrantes de Jineb na Cabo Verde com brigada de licenciamento para ilha de Santiago viva equipa bom e esse trabalho LIFE está bem vindo de sua cara na Luxemburgo agora que chegar ali a não não sei que que trabalho que não faz de incentivar gente para gente recensear tudo não tem que vai a nossa tudo para recensear tudo parte do mundo onde o que recenseamento tem não incentiva outro não vai para não poder dar resposta norma isso que me tem para falar a acerca de que que recenseamento não manda recado não manda recado mame mame que kakunsi e di farim din manco din nome de kuma ngore para se ngore sani para un atitude que tem e dias n kunya bamba bamba kote bamba kote e fala bamba kuma paga mamenda e fala bamba mpuri set mamenda mkutoka kuma di kamba de p chese pa madem viva minjeri jinebo viva ki minjeri kota nyuto kuma kuma kata nive kuma põe salto librou de minjeri kota põe salto minjeri kota põe salto to go sani do encontro no hotel viva minjeri pano viva minjeri de pano respeitabos minjeri kota põe salto kata kata perigosa soma andrea nha mamé ngore seng a furta corpo dia kentik adine na fase tudo forza botendo atitude digna de minjer valente bonega troquinho bonega troquinho muito bem namame kata nha mamé kata nha pide un adine kata pide kata pide paciência faça buleman el telemón ve pa si tanya vox pa pude garris mamá nome ngore ngore sani obrigado pide paturo dinte batene europa para dote ne bese kata falado son nye 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 dignidade de pecador marra barriga marra barriga armando conté de consil nga cbe nga cbe armando conté consil ok yanto dele de mesmo lado nga cbe ma pelo menos para le trato com be e teve atitude bonito esse de lofa e tem cousas porque se o bilgo ainda contente ainda falava não teve atitude ai morris sim armando muito obrigado armando e morris não confunde isso é um nome de terra não dá mais para engorrer e morris armando conté muito obrigado morris morris sani muito obrigado armando conté muito obrigado mesmo do coração tia morris sani tia morris sani e armando muito obrigado de fundo do coração mesmo muito obrigado do fundo do coração armando essas coisas para lofa a gente tem uma atitude nobre assim mas está falando nível tem nível tem personidade e nega dinheiro mas se vai para a pedra para acender mas negar para ter um projeto que chama terra ranca de DSP não para brincadeira bom e a gente acaba não vem para lugar não vem para coisas mais fortes que não tem bom nota como é semana e cura rumores de como cheche feitor terninho como feitor terninho que está na Dakar outros que não falam estão onde tem ouvindo uma coisa que nunca vem para pegar para mim zero terninho 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 lembra contaca don ramalio agredido e pega don ramalio e mitina caro e don ramalio yaya e pega yaya e campan da fronteira yaya bim bim de avion ma ele vende terninho 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 luz dia yaya quase tipo buffalo pensa que é homens kapado que yaya agredi para gente bim kase bim avion ali yaya bim kia navion o maru a bota foi mesmo o maru ta foi o maru ta foi de bardade o maru e cafumbeiro grande é de o que quer fazer terninho é montar o esquema e cura especulação ah terninho terninho casta terninho sanadacar terninho está doente terninho casta nhanh missão de terninho e atacaba dsp missão de terninho e atacar dsp na sul contra dsp está na casaca que faz que tritório assim é na falabossa que la quiera missão agora e tem dos cus ali para informacion contene dinero perre na palacio relação casta direito agora se faz aquilo para agradar esse patrón el chapo que le cañe problema agora se faz el tamano de que le cañe problema um cusa só concibe terninho feitor ame feliciano bons filhos de diner liga de bem que não de riba de bo que plano tudo que faça cusa conci conci travesse fronteira ou falam terninho para falar e casta canta o dia como acusar ou para falar a mi prop é tempo de facer terninho se se not terninho que fumeiro que está presentando terninho que para ver que dinheiro que perde no palácio como se fuma orde que está passando o terninho terninho sabe que teatro que façina sul que manobra que façina sul não se vir tudo de antemão não na perroba a boncura único que respira e mingere marcelino tupi que ela respira que mingere marcelino tupi dia com pañado que ela que ela respira que nossa embulepse porque manda marrano de espina calça em casa que está mas eu pensava como ninguém cara se desce gostando é bom falcatrua como para agradar bom chefe de coboy mas ninguém gosta de papias o contra de o contra de riba de bo riba 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 de bo dsp de povo você quer admirar dias onde é um passeata de dsp sobretudo na reno parece tem um partilhante na página orgulha que homem coitado ele soco deus ele soco deus com esse povo então faz eu lembrar até que história que filme quando o Jesus saiu evangelizou o que o prega como está falando que se batizaram que batizaram que era branco batizaram nossa senhora de que fala domingo coitado homem deus 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 coitado ele faze pena agora como homem deus é comandante ele fala para pegar o telefone ou ligar que homem para chatear a cabeça deus tem mundo deus nessa cabeça para chatear para que domingo simões para era povo se acobar não não se acobou tem gente que não esquecer de chamar mas que faz parte de segurança domingo simões para ela ame feliciano um bar se abo não tem boss em cada bim chama bom nome pancabim camba mas tudo que faz parte de que corpo que está viciando na esperança para deus também viciar para deus também dá proteção para botar na mais força de viciar no domingo simões para ela a bós tudo tudo digno de ultima de segurança de chefe de segurança tudo a bós para Deus abenço a bós e protege bós e dá bós força vou continuar viciando que homem gente vou contar caminho ela não está junto nem luta até vitória final na bilança o último convocatório essa é uma seleção e agora não vai para seleção todo filho de nevição que está na rena de luxemburgo até falar grande ducado esse bajuel que está na grande ducado olivo barreto a bós está na grande ducado todo que está ali na bós não convocatório porque segundo informação contene vou lembra que acusa de Nuno que não tajal como o Mr. Vizita Luxemburgo eu pedi todas figuras de neve para fazer vigília para visial se não não visial para no lugar para mostrar como Europa é que é contente ele não tem voz é que lança o desafio para todas figuras de neve comprando duzia de ovos e consome de temperatura para chocar para que comprando um kilo de farinha se não é que país francófono anglófono não é carnaval de carnaval premio que tem não é um tal cinza bonito ali no luxemburgo lê direito de expressa tem lê liberdade tem tem botangaba no cabeça no pás santamá gente morgonha na portugua perenda arriba atrás a vou falar como tem uma conferência que está falando de democracia então eu não fazia uma pergunta que democracia com liberdade de expressão liberdade de imprensa liberdade de direito sindical de manifesto boca na boca iam burroja não tem áudio ali áudio que papearam português que papearam ninguém com vental boca na boca você para ver o que pensa que jornalista que põe o nome com uma saia de raiz um porcaria como jornalistos com uma saia de raiz ali não tem nem visita nem momento de saia de raiz a bobo coitado e tudo com o meu espírito pá mas sai de cá raiz é isso que está falando de jornalistas que tem medo de fazer pergunta e que a voz que está encomendando na taberna bom dia agora vou falar como a voz que jornalista que está vai vou sentar na palácio vou dar o papel tudo vou contar o que é que é um cara apontou finge apontando ela que raiva para responder o que é que mandou para responder o que é não contou com o covarde não vai se vai a boiome então não vem agora para reino de luxemburgo que mandou ou pedir ajuda para a embajada de angola para garantir a segurança não vem normal não mas vai macho ainda ainda se domingo escuta bem para não tenho plena certeza domingo simão espreta domingo capilar de condutor porque prova se domingo panha reba se o negócio é de esporto e na riana no aeroporto no aeroporto de luxemburgo e não vai ainda ter kishberk capital e sultano e bint zona de zona de vila que zona de galo onde que movimento de somato tem e nem andando a pé não pensa numa hora de tempo uma hora e meia porque luxemburgo é pequenino domingo catarina meiro de andando luxemburgo mas agora eu não pedi com uma embaixada de angola não nem nenhum leitrito tudo filho de guineb e anita gomes joel 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 outro gente para man meta na vitória de ufo sobrinha está ali todos fil de guineb que está no reino de luxemburgo tudo quem está falando de liga de bem porque havia falado de liga de bem e caçou na boca não fazê favor ora quer da binabim ora quer da binabim esse é descarnole assaltante de poder Antônio Cofumba não fazê favor de não bailar não fazê favor de o forças armadas revolucionárias do povo em frente march